E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo joia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então eu só convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, e clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam, espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? Lembrando a todos antes de nós iniciarmos o vídeo, que domingo vamos fazer a nossa segunda live aí do canal Oficina GTI, então já vai se programando aí, porque nesse domingo vamos fazer uma live aí, a segunda do canal, para a gente estar pegando aí o caminho, para a gente estar se amansando com o bicho aí, certo? Eu espero todos vocês na live de domingo aí, certo pessoal? Então pessoal, para quem gosta, antes de começar, para quem gosta de mandar aquele salve, mandar aquele abraço aí, a hora de a gente estar trocando aquela ideia no direto aí, bateu o comentário, bateu a resposta aí, é a hora da live aí, certo pessoal? Então pessoal, estamos diante de um Amobilete 2, na qual a gente está fazendo diversos vídeos no canal Oficina GTI, na qual já tem diversos vídeos no canal Oficina GTI, dessa Amobilete e de muitas outras aí no canal Oficina GTI. E especificamente nessa aqui, pessoal, a gente está ligando a parte de sinaleira e a parte de farol dela da forma correta. Funcionar funciona de qualquer maneira, porém existe uma forma correta para estar fazendo esse serviço. Tem outros vídeos atrás aí, da Amobilete, se você vai fazer um serviço desse na sua Amobilete ou de algum cliente, assista os outros vídeos que vai ter o passo a passo como fazer, certo pessoal? Então aqui a gente já passou a fiação e agora a gente está fazendo a ligação. Já ligamos a parte de trás, certo? A sinaleira. Já colocamos a lâmpada, ainda permanece essa aqui, mas a gente vai substituir. Já colocamos a lâmpada no lugar, já ligamos o aterramento. E agora vamos ligar a parte mais importante, que é a parte da junção para funcionar o quê? Para funcionar a famosa chavezinha da Amobilete para estar utilizando aí o farol, certo? Quem tem Amobilete aí, quem já andou na Amobilete quando era criança, pequena ou de 1,83m aí, ou mais, que não gosta de levar o dedo na chavezinha e ouvir o barulhinho da chavezinha fazendo esse... Ó! É um charme esse barulhinho! Então pessoal, aqui a gente vai estar utilizando essa chavezinha, ela não é do modelo original, certo? Seria uma chavezinha preta. Porém, depois quando eu for montá-la toda, eu posso pintar essa chave ou eu posso estar substituindo. Depois a gente vai reformá-la toda, certo? Então preste atenção, os fios foram passados, liguei a sinaleira, já liguei o farol e tinha o fio aqui embaixo. Se você não viu no outro vídeo, assista lá que vai entender. Porque já conectei no fio aqui de baixo e aqui na frente vai ter ao total 4 pontas de fio. 4 pontas de fio vai ter para a gente ligar, certo? E como é que a gente vai fazer essa ligação? Então, o fio que subir da bobina, eu ia dizer do estator, mas aqui é só uma bobina. O fio que subir da bobina, vocês vão ligar em um lado dessa chave, certo? Aí vocês vão ter o que? Mais três pontas de fio para estar ligando, ou melhor, mais duas, porque uma já foi ligada lá, certo? Então saiu daqui de baixo da bobina, subiu para cima, ligue no lado da chave. Vai ter um lado da chave vago e dois fios para ser conectado. Como que a gente vai fazer? O fio que vai lá para trás e o fio que vai para o farol, a gente vai conectar no outro lado da chave aí. Para quê? Para que quando a gente estiver com a mobilete em funcionamento, andando ou parada, a gente tenha a opção de desligar o farol. A partir do momento que a gente quer ligar o farol, a gente clica na chavezinha, certo? E vai fazer a ligação, vai acender o farol e mais a sinaleira. Lembrando que o farol a gente não deu um trato ainda, só comecemos o serviço. Existe dois furos para aqui. Essa é a parte de baixo, certo? E essa é a parte de cima. Então, na parte de cima a gente vai colocar a chave e na parte de baixo vai entrar os fios. Aqui tem que colocar uma borrachinha. Eu vou fabricar borrachinha para colocar aqui, mas em breve eu mostro para vocês aí como é que ela é feita, certo? Então, após os fios estarem no lugar correto, a gente vai puxar eles para cá. Vamos identificar, como eu mencionei, o fio de baixo. Certo? Ter certeza que é ele. E vamos ligar em um lado da chave. Como vocês já ouviram aí no vídeo anteriormente. Ó, liguei aqui. E agora vamos ligar o outro lado, certo? Vamos frouxar o terminal. Só que, não esqueça de fazer o seguinte, né? Como eu esqueci aqui, ó. Eu ainda falei no vídeo, mas acabei esquecendo. Tem que passar dentro do farol. Claro que aqui está solto, mas eu vou passar igual lá, ó. Vou passar lá dentro. Para nós podermos estar ligando direitinho aí. E até estar fechando o farolzinho, certo? Agora eu vou ligar o outro lado da chave. Sempre estão em as pontas. Essa chavezinha aqui, a... O buraco dela, pessoal. Onde faz a fixação dos fios, ele é fino. Então eu vou ter que fazer agora, pela primeira vez. Sem estar estranhando a ponta. Mas toda a ponta, ela tem que ser estranhada, certo? Ó, perfeito. Já está ligado. Da maneira correta aí, certo? Agora a gente tem que colocar a chave no lugar. Para quê? Para que a gente possa estar fazendo ela funcionar lá em cima. Certo? Agora basta a gente estar... A gente está fazendo funcionar a motoca. Eu vou dar um pause aí só para a gente ligá-la aqui. Para aí. Ó, pessoal. Está funcionando já. Vamos ver, ó. A parte de trás também. Vou desligar agora para vocês. A parte de trás também, ó. Tudo bem? Vou desligar. Vou desligar. Então, pessoal, o que é que acontece? Está funcionando já a parte de elétrica toda. Aqui a gente tem que fazer a isolação. Ou eu gosto de fazer lá dentro da bobina, certo? Eu tiro o fio e conecto no terminal da bobina. Para ficar toda uma rede bonitinha aí, certo? Agora basta a gente estar montando o fio e no próximo vídeo eu mostro para vocês o resultado da elétrica da mobilete aí. E vou mostrar para vocês de noite para vocês terem uma ideia do que ilumina. Agora pode parecer que não ilumina nada porque ainda está com as lâmpadas erradas nesse momento, certo? Aí agora a gente vai fazer o cálculo para ver qual lâmpada a gente vai colocar. E posteriormente eu mostro para vocês aí de noite. Faço um vídeo bacana para vocês verem como é que vai ficar a iluminação da mobilete 2 aí, certo? Então esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like para nós. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!